E olha, vertigem, perda de audição e zumbido são três novos sintomas associados à Covid-19 que pesquisadores começam a relatar depois de ouvir pessoas que foram infectadas. No período mais agudo da doença, além dos sintomas mais conhecidos, como falta de ar, febre, dor de cabeça, Viviane sentiu também vertigem, problema que depois de duas semanas de isolamento ainda persiste, como uma sequela. Sempre no final da tarde, para o comecinho da noite, eu já não conseguia mais levantar. Sempre que eu levantava, a casa rodava, e aí eu tinha que parar de novo, esperar, não podia tomar nenhum remédio, que pudesse amenizar isso, e logo em seguida, quando você pensa que vai estabilizar o corpo, aí vem os enjôos, aí é complicado. Embora pouco comum e ainda não reconhecida oficialmente pelas autoridades de saúde como um problema causado pelo novo coronavírus, a vertigem e também a perda de audição e o zumbido vêm sendo relacionados à Covid-19. A afirmação é de pesquisadores do Manchester Biomedical Center e da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ao revisarem 56 estudos científicos publicados no ano passado, eles concluíram que 7,2% dos doentes de Covid tiveram vertigem, 7,6% apresentaram perda auditiva e quase 15% relataram zumbido. No Brasil, ainda não há estudos que indiquem essa relação, mas segundo o representante da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, muitos pacientes de Covid têm apresentado esses problemas. Na verdade, existem as formas atípicas de acometimento do vírus. Ele sai do local mais comum, que é a Via Aérea Superior, e vai para outro, e ele pode trazer um sintoma de vertigem. Enquanto os zumbidos, sintomas auditivos de surdez podem sim ser causados pelo Covid-19. Na maioria dos casos descritos, esses três distúrbios aparecem no auge da doença e poucas vezes simultaneamente. Quando ocorrem, desaparecem junto com os outros sintomas, mas quando persistem como uma sequela, de acordo com o médico, devem ser tratados pontualmente. Realmente o tratamento não é uma receita de bolo universal. O mais frequente mesmo de acontecer é a gente precisar de anti-inflamatórios, de antibióticos, e se possível tratar o agente causador também é uma outra coisa que se faz.